Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Fontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire E galera, hoje dia 14 de dezembro, mano, agora são exatamente quase 18 horas Faltando um pouco mais de 6 horas aí pra estar atualizando o Free Fire E trazendo a nova incubadora, a incubadora aí que tá sendo muito aguardada por todo mundo, valeu? Eu principalmente tô louco pra ver essa incubadora, mano Eu vou gastar uns fígados, rins, vou vender tudo pra participar dessa incubadora Fala, não me diga Mas aqui, mano, nesse servidor que eu tô aqui já chegou E é isso que eu vim mostrar aqui pra vocês com antecedência, né? Claro, pra quem é inscrito aqui com o sininho ativado, recebeu a notificação desse vídeo E já tá, mano, já vai ver aí antecipadamente aí, né? Mano, primeiro, deixa eu falar aqui uma coisa rapidão, não vou nem tirar essa, não sei o que Deixa eu falar uma coisa rapidinho Muita gente tá me alertando aí que a Garena tá dando strike e tal em pessoas que fazem vazamento Mano, só que o meu conteúdo não é vazamento, tá? O meu conteúdo é notícias Tanto que tudo que eu trago não é o que vai vazar ainda Que ainda não veio, são conteúdos que já tem no próprio Free Fire aberto Só que em outro servidor O que não torna sendo vazamento, beleza? Vazamento é quando a pessoa pega lá, antes de sair em qualquer lugar E mostra, que nem o caso do 4F God Que nem o caso antes da Sara de Lima fazia Que nem o Free Fire News faz Isso sim é vazamento Que é quando não tem lugar nenhum e eles conseguem Eles abrem o jogo, eles abrem o APK do jogo E lá de dentro eles extraem o que tá lá dentro do jogo que ainda não foi aberto, entendeu? Isso aí é vazamento No meu caso aqui não, é só notícia e conteúdo que já tem no jogo Talvez não possa ter no nosso servidor Talvez tenha no servidor da Latam, da Indonésia, entendeu? Mais ou menos isso aí, beleza? Explicado? Então, valeu galera Muito obrigado pela preocupação de vocês Principalmente dos inscritos aqui Preocupados aqui com a integridade do canal Com a nossa situação Mas dia, então, os recados Vamos lá Vamos ver então a incubadora, cara Que na minha opinião Mano do céu É uma das melhores incubadoras que tem Que vai ter no Free Fire até agora, mano Beleza? Aqui ó, eu tô no servidor Deixa eu abrir aqui qual o servidor que eu tô Tô na Indonésia Tá, beleza? Então vamos abrir aqui o sorte, Royale E vamos ver esta incubadora, mano Vamos ver Olha aí, olha o vídeo sério, mano Caraca Olha esse taco, mano Nossa Nossa, que da hora, velho Cara, essa skin tá muito show, mano Olha aí, eu ainda tenho um voucher Glória Aqui, mano Eu vou girar já já pra ver Vai que eu consigo pegar aqui, ó Então, mas primeiro vamos Análise aqui da incubadora Vamos ver o que que tem aqui, ó Tem a pedra Três projetos Uma pedra e três projetos Beleza Tem quatro cartões aqui, ó Token de recompensa Radar Mapa E foguinho Tem um Tix diamante Mano, essa aqui tá beleza Nada de ouro Nada de comida de pet, né Tá, beleza O único problema aqui São esses cartões aqui Mas tá bom Vamos entrar aqui Vamos ver aqui dentro As skins e os nomes delas, né Vamos lá, vamos ver aqui Eu não tenho nenhuma pedra Não tenho nada Então é impossível conseguir pegar Porque eu precisaria de, no mínimo Aqui, ó Eu precisaria de, no mínimo Duas pedras e um projeto Pra pegar Essa aqui é a feminina, cara Coelhinha sangrenta Olha que da... Mano, as skins estão show De bola Tanto as masculinas Como as femininas Cara, comenta aí Se você também tá achando isso Cara, deixa eu aumentar aqui Que a gente vê aqui, ó Caraca, mano Olha essa máscara aqui Do coelhinho ali, ó Muito louco Caramba, velho Esse colar aí Essa blusa Ela... Olha Olha o trem Mexendo, mano Olha o trem Toda tatuada Welcome Home Bem-vindo Tem uma luva ali atrás dela Uma luva de beisebol Tá ligado? Olha o coelhinho pendurado A galera Vocês notaram que Tem vários skins Que ela tá colocando Esse tipo de acessórios Pendurados assim No cinto Bem da hora, né, mano Legal Vamos ver agora a primeira masculina aqui Duas pedras e um projeto Mano do céu Tem como melhorar ainda Essa qualidade aqui? Deixa eu ligar tudo aqui, velho Deixa eu voltar aqui, ó Caraca, velho Olha só, mano Olha a camiseta dentro Toda manchada de sangue A máscara toda Olha o efeito, mano Esse efeito Que aparece aqui, cara É quando ele abate alguém Quando ele matar alguém Você estiver usando essa skin Vai fazer esse efeito aí, ó Tá vendo? Muito da hora, né? Olha a jaqueta, velho Que da hora Esse aqui é o coelho sangrento Um laço ali pendurado E o legal Olha as cenourinhas E o legal, velho É que você vê Que é uma pessoa ali dentro, né? Usando uma fantasia Isso é legal Não é aquela coisa que tipo Que muda totalmente Parece que é um ser De outro jeito Vamos ver a segunda A segunda Essa aqui Que é a pacote coelhinha explosiva Também A primeira é o que? Coelhinha sangrenta E a segunda É coelhinha explosiva Beleza? Aqui, ó Pacote coelhinha explosiva Olha que da hora, mano Essa skin Olha só, velho Que legal Olha a Olha a máscara também Olha a diferença Essa máscara pra essa Essa aqui, ó É uma máscarazinha E essa aqui É outra, será? Parece ser outra É outra sim, mano Olha a camiseta Olha Que da hora Mano do céu Muito bonita, hein? Olha o coelhinho também Aqui, ó O detalhe Que legal A luva de beisebol Também E o masculino Que é o coelhinho Explosivo Masculino Olha só Que bacana, galera Muito da hora mesmo Olha os olhos aí Que legal Olha o efeito Ali atrás Aqui no caso É um X Essa aqui É um coelhinho Lá dentro E aqui É um X Tá vendo? Olha que legal Que da hora Tá essa versão masculina Desse segundo coelhinho Mano Olha só Pacote coelho explosivo Mano Tá muito show Essas skins Tanto faz a primeira Como a segunda E a terceira Então, cara A terceira É muito irada Mano Olha só Cara Eu fico muito emocionado Saber que a Garena Agora tá fazendo Umas skins bem bacanas Segundo Eu assisti o vídeo Da história de Dima Agora há pouco Eu acordei ainda agora E fui assistir o vídeo dela Entendeu? E aí eu vi Que já tava disponível Aqui também Correndo trazer aqui Pra vocês Ela falou lá Que Que muitos Essas skins Estão vindo bem bacanas Agora Porque a Garena Juntou um grupo De streams E fez um Tipo uma pesquisa Entre eles Sobre as skins Então por isso Que as skins Estão vindo mais top Agora Mano Olha essa aqui Essa feminina Também tá muito bacana Deixa eu ver uma coisa Ah tá Tá legal mesmo Olha só Cara Mas as masculinas Mano Estão muito da hora E outra coisa legal Deixa eu voltar Aqui Nessa aqui mesmo É que elas são separadas Se você quiser usar Só a cabeça Você pode usar Tá Se você quiser Usar só o peitoral Você pode usar E a jaqueta Mano Olha que da hora Só a jaqueta Todas as jaquetas Como fica top Só a jaqueta Olha aí A calça Também Se você quiser usar Separada Então você pode usar Também separado A bota Também Se você quiser usar E a bota Não né Também é da hora Show de bola Eu vou girar aqui Eu sei que não vou ganhar nada Mas vou girar Porque tem um voucher aqui Comenta aí galera O que que você achou E se você vai tentar Pegar essa incubadora Aí mano Porque tá muito da hora Muito da hora mesmo Show de bola Aqui na Indonésia O ouro royale deles Ainda tá igual o nosso Tá vendo É o diamante royale Eles já tem O masculino E o nosso ainda não tem O nosso ainda estamos Com aquela feminina Aqui ó Ele já tem aqui Eles vieram Mandaram diferente Para eles E aqui também tem A loja Né Da Aqui ó É o sorte royale Da Da notora Né Onde tem aqui A notora Só que tem A premiação aqui dentro É bem diferente Da nossa Mas também tem Bem galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Daqui a pouco Eu vou fazer o vídeo Mostrando onde vai estar O próximo O próximo baú Do tesouro Beleza Então se inscreve aí E ativa a notificação Para você não perder O próximo vídeo Beleza Então eu vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Tchau